Oi, seja bem-vindo ao podcast Tudo Novo de Novo. Eu sou Verusca Reis e o episódio de hoje é sobre estar do outro lado do mundo. Para quem não sabe, eu estou a mais ou menos, assim, mais ou menos não, são exatamente 10 horas de diferença do Brasil. Então, mais ou menos, quando vocês estão acordando, aqui já está entardecendo. Eu estou morando aqui na Tailândia, mais ou menos, na verdade, estou morando em vários lugares, assim, mas, assim, o lugar que eu fiquei mais tempo foi aqui na Tailândia. Estou fora do Brasil mais ou menos dois anos. Eu até falei no outro episódio que eu estava há um ano, mas, na verdade, confundi tudo. Eu estou mais ou menos dois anos e depois eu fui visitar, no ano passado, em abril do ano passado, eu fui para o Brasil, para São Paulo, visitei meus amigos, meus familiares, mas fiquei um mês e depois, logo então, eu voltei. E, já, né, a gente já está em março, então, já faz mais ou menos um ano que eu não vejo as pessoas que eu amo e que eu não vejo, que não falo com ninguém, né, assim, tipo, do Brasil, assim. Até a gente ver um ou uma outra pessoa por aí, brasileiro, mas amizade, amigos, familiares, assim, é mais difícil, né? E eu sou uma pessoa muito emotiva. Quem me conhece sabe que eu sou bem sensível, bem emotiva. Quando eu saio de... Eu lembro que quando eu saio... Olha o meu dedinho para cima. Ah, só para quem está escutando em áudio, eu também estou... Vamos ver se vai dar certo, né? Não sei. Vou ver depois o resultado final, mas se der certo, eu estou fazendo um teste e eu vou soltar também a versão em vídeo. Um teste. Vamos ver no que vai dar, né? Não custa nada tentar, né? E... Então, o que eu estava falando para vocês, que teve o carnaval, né, agora. Geralmente, assim, eu já estou me acostumando um pouco com essa coisa das saudades, assim, sabe? De sentir saudades. Tem um lugar diferente no meu coração agora, né? Antes, no começo, foi bem difícil estar longe dos meus amigos, dos meus familiares. Mas eu fui colocando na minha cabeça que era uma escolha minha, né? Eu escolhi sair do Brasil junto com o meu namorado. Eu escolhi estar com ele. E eu escolhi também... Na verdade, estou vivendo exatamente o que eu queria estar vivendo, entendeu? Então, calma, você vai sentir saudade, sim. Calma, ver os que me amais... Tudo tem o lado positivo e o lado negativo nessa vida, né? Então, são escolhas, né? E até no outro episódio, eu comentei que eu sempre falava para minha mãe que eu ia morar fora e tudo mais. E eu comentei... Ah, que eu sempre ficava zoando ela. Eu falava assim para ela, ah, eu vou morar fora, mãe. Mãe, estou indo um mês que vem morar fora. E ela ficava, assim, desesperada. Ela acreditava no que eu estava falando. E, na verdade, era mentira, né? Porque eu não ia o próximo mês para lugar nenhum, né? Mas eu tentei aproveitar o máximo de tempo que eu estive com ela, de todas as formas possíveis. Não que eu não vá voltar mais para o Brasil, mas, assim... Acho que é interessante a gente poder pensar um pouco mais em viver o presente, né? Porque, às vezes, a gente fica na correria do dia a dia e na nossa ambição, que eu acho que é ótima até certo ponto. Mas a gente acaba vivendo no futuro. Sim, eu acho que, em partes, o nosso futuro, ele vai acontecer a partir do nosso presente. Então, as suas escolhas de hoje, com certeza, vai refletir no seu futuro. Mas a gente também precisa viver o presente. É o mais importante. O presente, como o próprio nome diz, é um presente. Então, ele não vai voltar. Então, a Verusca de 30 anos, ela nunca mais vai ter 30 anos com a mesma energia, com a mesma vitalidade. Com os mesmos pensamentos de... Amanhã, eu já posso ser uma outra pessoa amanhã. Daqui um ano, daqui seis meses. Então, era mais nesse sentido. E, gente, tô toda perdida, tá? Eu fiz aqui uma anotação. Eu sempre anoto os pontos, os tópicos que eu quero falar, porque eu me perco um pouco. Então, eu devo ter alguma coisa que eu não sei. Não sei como que eu quis fazer jornalismo na minha vida. Porque eu me perco. Imagina eu dando uma notícia e, do nada, eu tô falando de uma coisa aleatória. Eu não consigo. Mas, eu tenho um roteirinho aqui. E, que eu tava falando que, hoje em dia, eu já me acostumei, né? Com essa questão de sentir saudades e tudo mais. Mas, às vezes, um dia que eu tô, assim, um dia X, eu passo na frente de uma loja Havaianas, que lojas Havaianas tem em todo lugar. Todo lugar que você vai, tem lojas Havaianas. Pelo menos, dos países que eu visitei e que eu conheci, sempre tem uma lojinha das Havaianas. E uma lojinha da Melissa, que eu fiquei super surpresa, né? Que tem em todos os lugares também. Melissa é super famosa fora do Brasil. Também é no Brasil, né? Mas, assim, fora do... Eu não sabia que era tão famoso, assim. E, aí, do nada, eu tô no shopping e eu vejo a loja das Havaianas, eu tenho que me segurar, assim, pra não chorar, sabe? Porque, já, o coração começa a bater mais forte, já começa a pensar Brasil, Brasil, Brasil. Já dá uma saudade, assim, que a gente não tem explicação. Até, antes de eu ir viajar pra... Na minha última viagem pro Brasil, eu tava morrendo de vontade de comer brigadeiro. Morrendo, mas morrendo muito. Tipo, eu queria de qualquer jeito. E eu tava testando... Até hoje eu não consigo fazer um brigadeiro igual no Brasil. Mas, eu vivo testando marcas diferentes de leite condensado, de chocolate, de cacau e tudo mais. E, quando eu cheguei no Brasil, eu não comi um brigadeiro. Eu comi, tipo assim, eu fui na casa da minha prima pra gente conversar e tudo mais. E eu comi só um pouquinho. Porque, assim, a minha saudade não era da comida em si, né? Era... Era da lembrança que aquela comida me dava. Então, o chocolate sempre me lembrava quando eu me reunia com a minha irmã. Que saco! Já comecei a chorar, gente, meu Deus. E... Então, eu lembrava... Então, era disso. Era... O brigadeiro tem essa lembrança pra mim, né? Então, na verdade, eu não tava com vontade de comer. Tipo... Ai, desejando um brigadeiro. Na verdade, eu tava com saudades. E aí, eu acabava buscando a comida, entendeu? Também faço isso toda vez que eu chego num lugar diferente. Eu tento procurar ver se tem um restaurante brasileiro. Pra tentar comer comida, pra lembrar. E... Quando eu morava no Brasil, eu nem ficava comendo muitas coisas, assim, típicas. Tipo, coxinha, essas coisas. Porque não é tão saudável. Mas... Quando... Estando fora do país, isso pra mim se torna um... Um quentinho, né? Aquela comida conforto. Aquele quentinho no coração, sabe? E aí, eu acabo meio que descontando aí nessa... Na comida. Eu nem tinha noção de como a comida, ela tem esse poder. Inclusive, quando eu fui... A última vez... Já vou chorar de novo. A última vez que eu fui pra... Visitar a minha mãezinha. Ela fez arrozinho, feijão, comidinha bem gostosinha. Eu acho que ninguém viu, mas... Quando eu comi o arroz com feijão... Me segurei... Eu não lembro se eu chorei ou não, mas... Me segurei ao máximo pra não chorar. Porque parecia a comida mais... Parecia a comida mais gostosa do mundo. Vocês não têm noção. Não têm noção. Calma, eu não vou chorar. Vou seguir aqui o roteirinho. Outra coisa que eu ia falar... Que me deu mais saudades esses dias foi por causa do carnaval, né? Vendo todo mundo na internet. Falando do carnaval e tudo mais. E aí, me trouxe lembranças da época em que eu morava aí. Da época nossa que faz muito tempo, né? Na verdade, faz dois anos. E o meu último carnaval no Brasil foi em 2020. Em 2020, eu trabalhei num sambódromo. Lá do Anhabim. Eu trabalhei como modelo de um camarote VIP, assim, da Brahma. Era super VIP e tal. E foi ótimo, assim. O trabalho em si, não. Porque não era tão bacana em relação... Era muito tempo trabalhando. Era muito cansativo. Mas o privilégio que eu tive de assistir os desfiles de pertinho. De ver um famoso ou outro. De estar lá, de aprender uma coisa nova. Porque eu também aprendi uma coisa nova que eu nunca tinha feito. Que era... Eu acabei servindo uns drinks e tudo mais. O Job era modelo. Mas chegou lá, era pra servir drinks. Mas a gente faz tudo, entendeu? A gente... Quando a gente foi contratada, a gente faz um brinquezinho e tudo mais. Eu nunca tinha feito um drink na minha vida. Tava lá eu fazendo, abrindo champanhe e fazendo gin, drink de gin. Nunca tinha feito na vida. Mas foi ótimo, porque eu aprendi uma coisa nova. E ver, ter o privilégio de assistir os desfiles de pertinho. Foi uma sensação, assim, maravilhosa. Sério. Eu nunca tinha tido o privilégio de assistir, sabe? Então, foi assim, uma sensação. Foi maravilhoso. E aí, estando fora do Brasil, você fala... Nossa, carnaval é uma bosta fora do Brasil. Porque não tem nada, assim. Tipo, nada. Nada. Assim, tipo, deve ter alguns lugares. Acho que mais na Europa. Talvez. Mas eu tô aqui na Tailândia, na Ásia. Aqui não teve nada, assim. Eu não fiquei sabendo de nada. Talvez em Bangkok deve ter tido uma festa. Que eles sempre fazem festas brasileiras. Mas só uma festa e nada mais. E eu senti saudades até de quando eu ia no metrô. E tinha um monte de gente lá no metrô. E eles faziam do metrô um carnaval, né? Então, tipo, eu tive saudades até disso. De estar lá no metrô. E de ter raiva das pessoas. Que não respeitam as outras pessoas. E que fazem do metrô um carnaval. E que tá tudo bem. É que você tá cansado, né? Você tá voltando no seu trabalho cansadíssimo. Você quer o quê? Só sentar e chegar logo em casa. E descansar. Ou então chegar no trabalho. Porque as pessoas estavam virando noites e tudo mais. Então, eu tive saudades até disso. Saudades da alegria, né? Do movimento, do serguidum do Brasil, né? Que tá essa vibe que só tem no Brasil, né? Só tem no Brasil, gente. Não tem em outro lugar. Pode ser o lugar mais lindo e maravilhoso. Mas, assim, eu não fui em todos os lugares do mundo, né? Mas nos lugares que eu fui, não tem. Essa questão das pessoas não tem igual, sério. Deixa eu ver aqui se eu tô um pouco perdida. Calma, só um minutinho, por favor. Ah, eu anotei aqui também que o meu namorado, ele sempre me zoa, né? Porque qualquer coisa que acontece, eu falo, Ai, no Brasil é melhor. Ou então eu falo assim, Eu acho que foi o brasileiro que inventou isso. E muitas vezes eu descubro que é mesmo. Outras vezes não. Mas, assim, muitas coisas. E outras coisas também interessantes. Não sei se é interessante, mas, assim, vou falar. Que algumas coisas que eu jamais imaginaria que fosse famosas fora do Brasil. E que são famosas, né? Tipo, assim, depilação brasileira é famosa fora do Brasil. Eu achava que a unha era famosa, mas não é, gente. As unhas fora do Brasil é mil vezes maior. É melhor, mil vezes melhor. Sério, muito bom. Pelo menos eu não tive nenhuma experiência ruim em relação a isso. O que mais? Que é bem famoso no Brasil. Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa. Leite condensado, brigadeiro, não tem igual. Essas coisas não tem igual. Ah, várias coisas. Ah, não. Calma, gente. Tô perdida. Ai, desculpa. Não tô perdida. Eu não posso falar que eu tô perdida. Tô prendendo ainda. Mas, há um alisamento também bem famoso fora do Brasil. Alisamento brasileiro. E o café, claro. Eu sabia que o café brasileiro era famoso, mas, assim, não com tamanho, não sabia que era tão famoso, assim, em todos os lugares que eu fui também tinha café brasileiro, que é ótimo pra mim. Eu sempre vou procurando o café brasileiro, porque não tem igual, na minha opinião, também. E... E... E é isso, gente. Na verdade, é um episódio pequenininho. Só pra eu falar pra vocês que existem várias coisas que eu não imaginava que era famoso fora do Brasil. E eu não imaginaria que eu senti saudades de coisas, assim, tão pequenas como eu sinto hoje em dia, né? O meu desejo sempre foi... Aqui fique bem claro, né? Não estou reclamando. Como eu disse no começo, foi uma escolha minha, né? Eu quis vir pra cá. E também tenho certeza que outras pessoas que são imigrantes, que saem do Brasil também, é uma escolha delas, a maioria das vezes. Então... Porque realmente, se colocando na ponta do lápis, fazia sentido pra mim, né? Pelo meu... E tenho certeza que talvez faça sentido pra algumas outras pessoas, né? Porque, por exemplo, eu me sinto segura aqui, né? Em outros lugares também que eu fui. Me sinto segura. Acabei de chegar agora, fui ver o pôr do sol. Voltei, já estava noitinha. Andei de boa, sozinha. Andei os 15 minutos andando sozinha. Tipo, não tenho medo de andar com o celular na rua. Claro que em todos os lugares, principalmente pontos turísticos, deve-se ter um cuidado, né? Mas assim, não tenho medo, né? Mas... Enfim, eu só falei coisas aleatórias. Mas o principal objetivo desse episódio era pra falar que eu sinto muitas saudades. E apesar de ser uma escolha minha, apesar de estar vivendo um sonho, apesar de eu amar estar fora, conhecer um novo, conhecer coisas novas, ver lugares lindos, conhecer comidas diferentes e tudo mais. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda amo o meu país, né? Meu Brasil. Eu amo muito o meu país. E sempre vai ser o meu lugar favorito no mundo. E... E só queria dizer que se você tá aí no Brasil, e se você quer sair do Brasil, ou se você não tem esse objetivo em mente, pra você aproveitar, porque tem muitas coisas boas no nosso país. A gente tem mania de colocar o Brasil muito pra baixo, valorizar as coisas de fora, mas o nosso país, ele é riquíssimo, riquíssimo. Vocês não têm noção. Uma coisa também, rapidinho vou falar, uma coisa que... Eu posso até falar mais sobre isso depois, mas o nosso país, apesar dos pesares, ele é um país bem... Ele é um país democrático. Eu não tinha noção disso também, sabe? Às vezes a gente tem... Acha que... Ai, não, aqui no Brasil tudo... Ai, tudo chato, não sei o quê. Mas em muitos países tem coisas assim... Tipo, teve um... Na Turquia, eu acho que eu fui... Não lembro agora se era na Turquia. Mas em alguns lugares que eu fui, tipo... Não tinha banheiro... Tipo, era bem difícil achar banheiro feminino no shopping, por exemplo. Tinha três banheiros masculinos e um banheiro feminino. Tipo, umas coisas assim, sabe? Tem vários outros exemplos, mas só pra gente... Só pra falar que o nosso país, ele é livre. Eu sinto que isso, que o nosso país, apesar de tudo, ele é livre, né? E... E é isso. Então, se você tá aí, aproveita a comida de arroz e feijão. Aproveita o brigadeiro, aproveita as comidas. Ah, uma coisa também que eu achava que comida não tinha na minha cabeça, né? Tipo, eu achava que as coisas que tinha no mercado, no Brasil, vai ter em todo lugar. Até tem, por exemplo, arroz. O mesmo arroz que tem no Brasil, tem aqui. Um pouco diferente. Tudo é diferente. A batata é diferente. A maçã é diferente. Tudo é diferente. Por quê? Porque foram feitos em solos diferentes, não sei o quê. O sol diferente, a água diferente. Então, assim, por exemplo, tem alguns pratos que eu fiz fora do país. Por exemplo, o caldo verde. Que não fica igual. Porque, primeiro, eu não tenho a linguiça calabresa, eu improviso uma linguiça qualquer. Mas a batata não fica o mesmo gosto. Tipo, se você vai fazer um purê, é diferente. Tudo é diferente, gente. Tudo é diferente. Então, é uma adaptação. E é isso. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Meus amigos. É isso, gente. Vou parar, senão vou começar a chorar. E eu tô gravando o vídeo, então vai ficar um pouco feio chorando aqui. Então, é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. E não esquece de se inscrever aqui no vídeo, no canal, se você tá vendo pelo YouTube. Ou se você tá vendo aqui no Spotify ou outra plataforma. Não esquece de seguir o meu podcast, de apoiar. Enfim, se você gosta de me ver falando coisas aleatórias e tudo bom. É isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.